A gente vai trazer agora informações sobre essa tentativa de homicídio que foi registrada na cidade de Simonésia, que fica na região das Matas de Minas, bem pertinho de Manhã Sul. Simonésia, que é uma cidade tranquila, mas que na tarde de ontem foi palco de um crime violento. A gente tem as imagens, essa tentativa de homicídio foi registrada por câmeras de segurança. Veja só o momento em que a vítima, acompanhada por duas pessoas, as duas pessoas atiram, olha aí, você acompanha, e tem um detalhe também, que havia uma criança com essas pessoas aí. A criança quando percebeu o que estava acontecendo, saiu correndo, né? A imagem mostra que as duas pessoas armadas fazem disparos. O jovem foi atingido aí por vários tiros e conseguiu correr e se esconder. A polícia foi acionada e socorreu esse rapaz até o hospital César Leite, em Manhã Sul. Ele estava consciente e em conversa com ele, os militares apuraram algumas informações que são importantes. Ele disse aos policiais que não conhece os dois rapazes. E segundo o apurado pela polícia, o jovem seguia, ele tem 16 anos, tá? Ele seguia para a casa de um traficante lá de Simonésia, para poder pegar uma certa quantidade em drogas. Essa foi a informação que a polícia apurou. Existe a suspeita de que esse traficante tenha armado para o jovem de 16 anos. Os policiais então foram até a casa do traficante e receberam a informação de que ele havia se mudado na noite do dia anterior. Os militares já identificaram o traficante, sabem aonde ele trabalha, onde ele presta serviços em uma propriedade rural lá de Simonésia. E agora os policiais estão em busca desse suspeito também, para poder cruzar informações e chegar até a motivação da autoria. E os principais autores, que são essas duas pessoas que sacam as armas aí e fazem vários disparos. O jovem foi atendido no Hospital César Leite, não corre risco de morrer. As duas pessoas que fizeram os disparos ainda não foram identificadas. A motivação desse crime não foi esclarecida ainda. Qualquer novidade, a gente vai trazer aqui no Alerta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.